Salve, salve, reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E galera, o vídeo de hoje é sobre o último presente aí do Fortnite que não dava pra ser aberto, né? Não dá, na verdade, pra ser aberto. E hoje o Fortnite colocou essa seguinte atualização aí pra gente no lobby. Aqui no canto inferior, como vocês podem ver, eu tô mostrando pra vocês, tá escrito assim, ó. Presente extra do Festival Invernal. A aba do Festival Invernal indica que há um presente extra que não pode ser aberto. Daremos de presente a nova picareta Cogumelo Crescente até o final dessa semana. Então esse presente, galera, que não dá pra ser aberto vai ser essa picareta que eu vou estar deixando um print aí pra vocês, né? Que é a picareta Cogumelo Crescente, que ela vai vir na loja de itens também. Mas se você fizer o login, galera, é muito importante que vocês fizerem o login antes do dia 6 aí. Aqui, ó, dia 6 de janeiro, ó. Antes do dia 6 de janeiro, ou seja, amanhã, no caso eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 5. Até amanhã vocês fazerem o login, porque eles colocaram aí que vocês têm que fazer o login pra tá ganhando essa picareta, né? Antes do fim do evento do Festival Invernal. Então, galera, não esqueçam, façam o login aí, resgate todos os presentes, os 14 presentes. E também no final dessa semana, igual tá marcando ali, ó, até o fim dessa semana, vocês vão tá recebendo essa picareta aí, que também não vai ser lançada na loja. E vocês vão tá recebendo ela gratuitamente, tá, galera? Muito importante. Aí, ó, como vocês podem ver, nenhum presente dá pra abrir, tá marcando ainda ali, um presente pra abrir. Então, galera, foi revelado que é esse presente aí que a gente vai tá recebendo, tá? A picareta Cogumelo Crescente. Igual eu falei que eu ia tá trazendo o vídeo quando eles revelassem, Então tá aí o vídeo, tá, galera? Vai ser essa picareta aí, o último presente aí, o presente extra. E é isso aí, galera. Então, lembrando, fazem o login aí antes do dia 6 pra vocês tá recebendo essa picareta. E resgatem todos os presentes aqui, ó, pra vocês não tá perdendo, beleza, galera? Pra vocês não tá perdendo os presentes aí. Antes de amanhã, dia 6 de janeiro de 2021, já faz o login no jogo, resgata tudo. E você também vai tá recebendo a picareta Cogumelo Crescente aí, tá? Que vai ser até o final de semana, igual tá marcada ali, beleza, galera? Então é isso. Provavelmente eles vão tá dando a picareta aí na próxima atualização, né? Que é antes do final de semana. Não, antes do fim de semana. Desse fim de semana, então vai ser... Hoje é quarta, galera. Então vai ser daqui uns dias, então, tá, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui, galera. Falou!